Quanto mais Mas passamos adiante sem olhar Por orgulho quando passo Eu até braço o passo Mas depois volto a passar Ai se os meus olhos falassem contávam Quantas saudades eu tenho de ti Ando morto por te ver Vejo-te só a correr Para não ver que te perdi Ai se os meus olhos falassem amor Sabias quem te quer bem Ai se os meus olhos falassem Talvez sempre te contassem Porque eu não conto a ninguém Agora mudou de rua Vejam lá Tem uma casa mais alta Pois então Agora nem parece ela A rapariga singela Que eu via no rato de chão Mudou tanto, tanto, tanto Podem querer Como do dia para a noite Tal e qual Agora tudo que resta Na cena perigo ou desta É este amor sem mal Ai se os meus olhos falassem Contávam Quantas saudades eu tenho de ti Ando morto por te ver Ando morto por te ver Vejo-te só a correr Para não ver que te perdi Ai se os meus olhos falassem Amor Sabias quem te quer bem Ai se os meus olhos falassem Talvez a ti te contassem Que eu não conto a ninguém Ai se os meus olhos falassem Amor Sabias quem te quer bem Ai se os meus olhos falassem Talvez a ti te contassem O que eu não conto a ninguém